Coloca a Campo Grande aqui pra mim, que é a Lorraine, é quem tá cuidando desse caso. Lorraine, antes de qualquer coisa, bom dia, minha querida. Bom dia pra você também, Rude, a todos e todas que nos acompanham. Lorraine, você tá acompanhando esse caso de perto, até porque grande repercussão ganhou isso em todos os meios de imprensa, tanto a CBN Nacional, né, você já preparou um material pra ele sobre isso. Infelizmente, esse caso aconteceu, sim, aqui no Mato Grosso do Sul, mais especificamente no Carrefour de Campo Grande. É por isso que a Lorraine, uma baita jornalista, uma excelente profissional, tá cuidando desse caso com toda a delicadeza, mas seriedade também que esse caso merece. Lorraine, bom, até o momento, o que temos de informação sobre esse caso, eu sei, até porque você já me adiantou isso, que esse vídeo teria sido gravado em setembro, mas só ganhou as redes sociais agora e, obviamente, a repercussão tá sendo gigantesca. E, por outro lado, a empresa já se manifestou em relação a essa situação? O que você tem? Faz um panorama pra gente aí, por favor. Já sim, Rude. O Carrefour já se pronunciou a respeito desse episódio em nota. O hipermercado disse que repudia todo e qualquer comportamento indevido por parte de seus colaboradores e disse que está apurando o caso internamente. O hipermercado também, Rude, afastou a colaboradora, que era a gerente, a supervisora ali do local, e disse que ela está afastada, então, das funções. Isso tudo foi dito através dessa nota. Essa gerente, ela foi, como a gente viu aí nas imagens, filmada humilhando um funcionário do local. O vídeo ganhou repercussão nacional e as imagens mostram o vendedor Pedro Henrique Monteiro da Silva, de 23 anos, ajoelhado, limpando o chão do estabelecimento, enquanto ele é agredido verbalmente ali por essa supervisora. O caso aconteceu no final do mês de setembro, mas só foi divulgado nesta semana. O jovem relatou à imprensa local que a supervisora determinou que ele tirasse uma mancha de fita adesiva do chão, mesmo o Pedro já tendo informado que a empresa responsável por esse serviço informou que não tinha ali na hora o equipamento para remover essa cola que ficou ali nessa fita adesiva grudada no chão. Ele também disse que o caso só veio à tona agora porque não queria expor a imagem do hipermercado e também tinha medo ali da reação dos colegas. Pedro é funcionário do Carrefour há quatro anos, continua trabalhando no local, ainda não sabe se será desligado, mas teme que a empresa venha a fazer esse desligamento. E olha só, no Brasil, infelizmente, esse não é o primeiro caso de violência dentro dessa rede de hipermercados. Em 2009, Januário Alves de Santana, um homem negro, foi espancado por funcionários de uma loja em Osasco, em São Paulo. O episódio de racismo aconteceu quando Januário tentava entrar em seu carro e o hipermercado alegou que ele estava tentando furtar o veículo. Em 2018, outro homem negro, Luiz Carlos Gomes, que é uma pessoa com deficiência, foi espancado no banheiro do Carrefour, em São Bernardo do Campo. A acusação era de que ele abriu uma lata de cerveja dentro da unidade. O caso mais recente e também triste, que chamou a atenção nacional, aconteceu na véspera do Dia da Consciência Negra, no ano passado. Dois seguranças espancaram até a morte. João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, sob acusação de discutir e gritar com uma funcionária em uma unidade da empresa em Porto Alegre. Esses são alguns dos episódios, mas a rede Carrefour já soma ao menos sete casos em que violências como racismo e até o envenenamento de um cãozinho, que também foi outro episódio nacional, chamou a atenção das pessoas aqui no Brasil. Agora, infelizmente, nós também tivemos esse caso aqui em Campo Grande, no final de setembro, com esse vendedor que estava ali. Ele até disse também, há algumas reportagens daqui de Campo Grande, que ele estava ali até disponibilizando uma ajuda para limpar algo que também não seria ali da sua função, já que havia uma empresa que fazia esse serviço, mas acabou ali recebendo essas tristes humilhações. Viu, Rude? E olha, é lamentável, né, Lorena, porque no vídeo a gente pode perceber que os ataques por parte do gerente para o funcionário são ataques pessoais, não fala nada da função do funcionário, desempenho, são ataques pessoais mesmo, associando aquela situação a algo particular, ou seja, associando, por exemplo, que o cara não limpava a casa. Ou seja, eram ataques pessoais, não tinha nada a ver com a função do gerente, aquilo ali, e as palavras utilizadas ali não fazem, não tem basamento técnico nenhum, né? Pois é, Rude, esse vendedor também, o Pedro, ele também relatou que essa supervisora, que é a gerente ali, já vinha tendo comportamentos abusivos dentro ali do hipermercado, que isso era algo quase que comum por parte dessa gerente do Carrefour aqui de Campo Grande, que, lembrando, então, foi afastada pelo hipermercado, que agora investiga internamente o que aconteceu aqui na loja do Carrefour de Campo Grande. Lorena, mais uma vez, muito obrigado, viu, parabéns pelo seu profissionalismo, pelas informações completíssimas, é uma situação estarecedora, que a gente fica triste e lamenta demais ainda ter pessoas que não têm a capacidade. isso é uma pessoa incapaz de ser gerente, de ser um gestor, de estar num cargo de coordenação, porque não tem maturidade emocional nenhuma para ocupar esse cargo aí, até porque as imagens dizem por si só que essa pessoa não é capaz de exercer essa função. Muito obrigado, um forte abraço. Bom trabalho por aí. Obrigadão.